Música Olá meu povo, sejam bem-vindos a mais um Central Point, seu jornal gamer diário aqui da Central Quem fala com vocês é o Lion E aqui é o White E vamos para os destaques de hoje, a gente começa com notícias de o que é Battle Royale Só que dessa vez não é Fortnite nem PUBG Dessa vez é Dying Light, cara Sim, aquele título de zumbi que a gente teve alguns anos O game continua vivo, tá certo? Eles continuam lançando atualizações E a última atualização é o Dying Light Bad Blood Ele tá sendo lançado agora como acesso antecipado na Steam E vai estar trazendo Battle Royale pra franquia de parkour barra zumbi, cara O acesso antecipado já tá disponível na Steam E olha só como é diferente É um Battle Royale menor, né cara? Pra começar que só tem 12 personagens em um mapa cheio de zumbi Doideira, né cara? Sim, até achei interessante, Lion Que parece a mecânica do novo modo de jogo que tem no Fortnite Da fuga Que no Dying Light você vai ter que... Você vai jogar contra 12 pessoas, né? Você ir contra 11, na verdade E você vai ter que coletar, acho que é dinheiro Pra poder comprar uma passagem pra poder ir embora do lugar infectado E só um vai poder ir embora, entendeu? É tipo você ter que pegar a van, sabe? Eu achei bem legal Sim, só vai ter um helicóptero E esse helicóptero vai levar uma pessoa embora Então, independente se você tentar evitar combate Na hora que o helicóptero for embora E você tem que pegar esse helicóptero Aí vai ser um mata-mata Porque, né? Quem entrar no helicóptero primeiro ganha, né cara? E ainda tem essa mistura legal Que tem zumbis espalhados pelo mapa Então é um Battle Royale diferente E olha, eu tô louco pra testar Podem esperar que já já a gente trazem um conteúdo Sobre o Dying Light Bad Blood Vamos ver se esse Battle Royale vai fazer durar mesmo Mas enquanto a gente não fala mais de Dying Light Vamos falar então de outro Battle Royale Vamos falar de PUBG Mobile, cara Ele tá recebendo uma nova atualização, tá certo? Novo mapa E eles já anunciaram oficialmente Que o game ultrapassou a marca de 20 milhões de usuários ativos Meu Deus, quanta gente, hein cara? É muita gente Muitos jogadores de PUBG E isso só no mobile, né? Exatamente Eles não tão nem contando quem joga no Xbox e no PC, né? Exato Pros usuários de celular Pros usuários de mobile Essa nova atualização Tá trazendo o mapa Sandrock Tá chegando com novos veículos Novas armas Eles tão adicionando um novo sistema De antitrapaças, né? Tá tendo melhorias também Na gameplay Eles foram melhorar o sistema de bate-papo Drop de itens E também tá tendo reconhecimento, né? De... Da temporada, né? Agora todas as temporadas Tem seus dados com títulos Rankings E outras informações, né? Então PUBG Mobile Tá cheio de atualização Tá batendo mais de 20 milhões E tá provando, né? Que sim, dá pra fazer Battle Royale No mobile Então, muito sucesso no PUBG Mobile E vamos pra frente, né cara? Olha Em outras novidades A gente tá também com notícias De que a AMD Tá afirmando que tá trabalhando Nos novos consoles Da Xbox E do Playstation Caramba, cara Já é oficial, né cara? Isso a gente sempre soube Mas agora é confirmado, né? Oficial, né White? É, a galera fica espantada Eu vejo muita gente falando Nossa Acabou de lançar o console E já vai fazer outro Galera, pensa comigo Você acha mesmo que uma empresa Que faz consoles Depois que ela lança um produto Ela já vai começar a trabalhar no próximo Porque não é uma coisa tão rápida de fazer Eles sempre estão trabalhando em novidades Entendeu? Então é óbvio que eles já estão trabalhando No próximo Xbox Já estão trabalhando no próximo Playstation Eu vi a galera espantada Muita gente espantada Na conferência da Microsoft Quando o Spencer falou Que já tava Trabalhando, né? No novo console Mas é claro que eles estão trabalhando Não quer dizer que vai lançar no que vem Entendeu? Então Já tem que ir trabalhando, né cara? Desde cedo, né? Exatamente E a AMD, né? Já é famosa por trabalhar com os consoles Da Playstation e Xbox, né? Em processadores E tá trabalhando de novo, né? Vamos ver o que vem por aí Exatamente A AMD já trabalhou, né? Com os consoles do Playstation 4 Pro E do Xbox One X Então ela já tem um histórico aí Tá certo? A diretora executiva da empresa A Lisa Su Disse que Abre aspas Estamos trabalhando Tanto com a Sony Quanto com a Microsoft Em consoles E cada um deles Tem o seu próprio Tempero secreto Que estamos ajudando A produzir Então a gente não tem Mais informações Sobre o que exatamente Tá rolando Mas com certeza A gente tá falando De alta potência De gráficos, né? A gente tá falando De Mais ainda que só Um 4K Com 60 FPS A gente tá falando De uma nova geração De games Que tá aí Pra bater de frente Com o PC Resta só saber, né? Quando que vai sair Mais informações Sobre essa nova geração De consoles E ver o que vai acontecer Com a galera, né? Do Playstation 4 Pro E do Xbox One X Bem Em outras novidades A Call of Cthulhu Recebeu uma nova Gameplay E olha só Tá no estilo Cyberpunk 2077 É uma hora De gameplay, cara O game É uma adaptação Do livro Do HP Lovecraft E ele vai tá trazendo Uma mecânica De RPG Baseada Nessas histórias Que vai trazer Mais de exploração Dedução Já que é uma história De um detetive E vai deixar Armas e combates Mais de lado Pra trazer Uma narrativa Mais pesadinha Né, cara? Confesso Confesso que vou Vou usar outro meme Hoje que é aquele do Oscar Eu não vi esse jogo Não li esse livro Então eu não vou opinar Não posso opinar Olha Vai se tratar Né, sobre a história De um detetive Ele vai tá passando Aí por estresse Síndromes E cara É aquela questão De você ter visões De alternar a realidade É um conto de terror E eu só sei Que eu acho Que vai ser bem louco E bem legal Então confira Gameplay de uma hora Se você é fã Né, do trabalho Do HP Lovecraft E fica aí Mais uma Gameplay de uma horinha Beleza? E agora pra fechar Com chave de ouro Central Point Vamos falar De uma coisa Que a galera Aqui da Central Adora Vamos falar De Overwatch Olha O novo mapa Do Overwatch Busan Né O novo mapa Que chegou Com o curso de animação Da D.Va Lá da Coreia do Sul Agora também chegou Pra todas as plataformas Dos usuários De Overwatch Ele já tá disponível Pra Xbox One Pra Playstation E também Pra PC Portanto Já sabe Se você abrir o Overwatch Agora vai ter novo mapa Na área Grande novidade Pra galera Depois daquele desafio Da Nanocola Da D.Va Né, cara? Sim E já tem Gameplay aqui no canal Se você quiser ver o mapa Só pesquisar aí Central Gameplay Mapa de Busan Que você encontra Exatamente Fora isso Também tivemos Nerfs Buffs E algumas correções Em diversos heróis Então vale a pena Dar uma olhada Nas novidades Dessa atualização Beleza? Ah E pra fechar também Essa sessão de Overwatch Aqui Olha só essa Galera Olha só essa novidade Galera A Blizzard pode estar lançando Tá certo A espada do Genji Na vida real Cara Tipo Literalmente a espada do Genji Olha só Foi anunciado no site EB Games Da Austrália Novos merchandises Do Overwatch Em altíssima qualidade Que seriam Duas estátuas Uma seria a estátua Tá? Da bola de neve Da May Aquele drone Que ela utiliza Que é basicamente A ult dela Né, cara? Aquele robozinho Da May É o amiguinho dela Né? Uhum Ela tá saindo aí Por 300 doletas E também Pra acompanhar Vai ser uma réplica Tá certo? Uma réplica Da espada Do Genji Cara Elas já estão disponíveis Pra pré-compra E se você tá interessado Na espada do Genji É 400 doletas Eu não vou nem me preocupar Em tentar Botar isso em reais Porque eu sei que vai passar De ó Vai passar dos 2k, cara Eu tenho certeza Haha Muita grana E olha Eles estão listados Por enquanto Só pra Austrália Mas com certeza A galera de todo mundo Já tá falando Que já tá louca Porque quer Porque quer Esses merchandises O que você achou deles, cara? O que você achou Desses 2k Interessante, cara Interessante Dá pra usar a espada Pra várias coisas, cara Fazer comida Haha Você gasta 400 conto Nossa Você gasta 400 conto Pra cortar comida Entendi Não, eu tô brincando, galera Assim É um item de colecionador, né? Tem gente que coleciona espadas, né? De jogos Sim, sim Tem gente que casa Com cartucho de Tetris Então por que não tem uma espada? Haha Cara Cada notícia bizarra Mas galera Se você tem 400 doletas Sobrando, né? E tá interessado Acesse o website Da EB Games Da Austrália E talvez você consiga Importar Beleza? Enquanto isso A gente não tem novidades Desses merchan Em outros locais Do mundo Portanto A gente espera Por mais novidades Beleza? Enfim galera Esses foram as notícias Esses foram os destaques Do Central Point De hoje eu quero saber O que vocês acharam Dessas notícias bizarras Quero saber se vocês vão estar Testando esses games novos E eu claro Quero saber da opinião de vocês Sobre esses merchandises Incríveis Deixe o seu comentário aí Embaixo do vídeo Beleza? E não se esquece também De se inscrever Pra não perder os próximos Central Points Que a gente tá trazendo Diariamente As últimas notícias Do mundo dos games Galera Quem falou que vocês Foi o Lion E o White Muito obrigado pela sua atenção Espero que vocês tenham Um ótimo dia Uma boa sorte Nos campos de batalha Até mais Tchau